E o Clique Noite, hoje aqui no Estúdio Kleber Fileto, a gente acompanha a apresentação oficial da parceria Estúdio Kleber Fileto e Davines, ao meu lado o Kleber Fileto e o Fabian Cariço, que é educador master para a América Latina da Davines. Prazer em encontrar meu amigo. Um grande beijo. Fabian, prazer em encontrá-lo aqui no Estúdio Kleber Fileto. Falem pra gente dessa parceria que hoje é apresentação oficial. Boa tarde, meu amigo. Gente, foi assim, é muito emocionante. Por conta de nós sermos escolhidos como salão um conselho de exclusividade para o ABC da Davines, que é uma indústria cosmética líder em sustentabilidade. Realmente ela pensa não só na beleza da mulher e do homem, mas também na beleza do planeta. E nada melhor como o Fabian, que é o educador master para a América Latina, que viaja pelo mundo todo e esteve recentemente em Parma, onde fica a fábrica e o laboratório da Davines. O que eu fiquei sabendo que é incrível, que eles fabricam não só a matéria química do produto, mas também as embalagens. Isso é incrível. E o Fabian vai falar um pouco pra gente do que é Davines no mundo. Então, por favor, o que é Davines no mundo, Fabian? Um prazer novamente. Antes de tudo, boa tarde a todos. Muito obrigado, Cleber, por a atenção aqui e a recepção para a Davines. Eu sou um pouco como a cara, mas eu não sou solzinho, tenho todo um equipe bem forte, que também está trabalhando com muita força e com muita energia no Brasil. Mas eu tenho agora a possibilidade de poder transmitir um pouco de que consiste a Davines. Como o Cleber já falou, a Davines é uma empresa que fabrica cosméticas para a fibra capilar e tanto também para uma divisão corporal. Mas é uma linha que está introduzindo aqui no Brasil, que já tem mais de 25 anos no mercado mundial e que estamos presentes quase em mais de 73 países no mundo. Mais de 73 países no mundo? Mais de 73 países no mundo e que cada vez vamos crescendo devagar, mas com muita força. e a base de tudo é a sustentabilidade, a beleza sustentável e o bem-estar não somente dos fios, mas também o bem-estar tanto do meio ambiente, dos parceiros da Davines como Cleber, que é, digamos, o ponto de referência aqui na zona de São Paulo. E que tem uma preocupação bem interessante que cada vez é uma educação real, não é uma educação de moda que daqui a pouco vai passar, senão que a Davines chegou não somente para transmitir esse conceito, senão para criar, digamos, uma nova casa, uma nova parceria aqui em todo o Brasil. Cleber, o que os seus clientes, tanto mulheres quanto os homens, terão de benefícios com a chegada dessa parceria, a apresentação hoje oficial da Davines aqui com você? Então, a Davines, como o Fabian disse, é uma empresa auto-sustentável. Então, nós trabalhamos a Davines, trabalha com óleos essenciais, óleos fitossêuticos, que são aqueles óleos que eles são absorvidos pela pele, como se você, que eu estava explicando até para o cliente, como se você tomasse um chá realmente dos materiais que são usados. Os materiais são orgânicos, são livres de gases tóxicos, de substâncias tóxicas e também de substâncias que venham a destruir o meio ambiente. Então, as embalagens foram pensadas realmente para serem recicladas ou biodegradáveis, tanto quanto os xampus. A energia usada para gerar esses produtos para a fabricação, com as energias limpas. Então, é uma empresa totalmente verde. E esse bem-estar é retribuído para a cliente, porque a cliente, a partir do momento que ela utiliza um produto de origem verde, de origem sem resíduos fósseis, a penetração é muito mais rápida e satisfatória. O cliente absorve melhor, responde melhor. E tem um bem-estar tanto para o fio, como para o couro cabeludo e para o corpo também. Então, as pessoas, esse bem-estar tem que ser refletido no ambiente em que está sendo utilizado o produto, manipulado o produto, e para que ele tenha uma sintonia entre a cliente, o produto e o profissional. Parabéns, viu, meu amigo? Obrigado, muito obrigado. Fábio, obrigado pelo carinho. Parabéns pela parceria. Melhor profissional não tinha outro. Muito inteligente da parte de vocês escolherem o Kleber Fileto, viu? Parabéns. Kleber, obrigado. Obrigado. Deve carinho para você. Obrigado, viu? Kleber Fileto e Fábio Anclique Noite, hoje, aqui no Estúdio Kleber Fileto, lançamento oficial da parceria da Avenis, em Estúdio Kleber Fileto. E aí Um abraço. E aí 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 Obrigado.